E aí gurizada do YouTube, tudo bem com vocês? Grande Semen está de volta com God of War 2, estamos aqui em um lugar em que o tempo está meio congelado, né? E eu vejo ali em cima, no meio, na parte mais em cima, um sino com a cara do Kronos. E aquilo está me dando arrepios. Mas enfim, eu vou ser sincero, não lembro bem o que eu tenho que fazer aqui. Está trancado, não tenho certeza do que eu tenho que fazer, então talvez isso demore um tempinho tentando descobrir, né? Estou trancado. Acho que tem baú aqui de vida. Aqui embaixo será que tem um tempo? Tem uma alavanca assim, não dá para interagir. Tá. Acho que tem que quebrar aquele cristal ali. Aqui também não dá para interagir. Esse cristal que está fornecendo poder para congelar aqui a situação. Vamos lá, sobe aqui. E é isso aí mesmo, quase trava o meu computador, mas... Deu certo. Agora, o que será que nós temos que fazer? Tá. A gente tem um sino... Eu tenho que saber o que faz essa alavanca aqui embaixo. Acho que a gente tem que acionar os dois sinos ao mesmo tempo. A gente tem que resolver esse pequeno mecanismo aqui primeiro, né? Tudo bem. Pegar isso aqui, empurrar para cá. Deixar na posição correta, né? Agora sim. Agora a gente vem e aciona aqui a alavanca. Que com isso a gente vai poder mover aquele ativador de sino. Ativa o sininho, hein? Estou parecendo um youtuber teen agora. Ativa o sininho no canal para você não perder nenhum vídeo. Ai, ai, eu me recuso a fazer esses papéis, sinceramente. Não que esteja errado, né? Mas, peraí, tipo, como é que é essa aqui? Peraí que eu já vi uma parada para cá. Ah, cedo. Três bolsas ali. E tem mais para cá, pelo visto? Rapaz. Agora meus instintos gamers estão sendo ouriçados. Eu tenho que pegar aqueles itens ali? Ah, tá. Peraí. Desce daí. Eu tenho que gerar isso aqui. Agora sim. Vai gerar o conjunto inteiro. Não era bem se eu queria fazer não, mas tudo bem. Peraí. Ah, não dá para interagir quando está congelado o tempo. Rapaz. Tá, esse é o meu objetivo de hoje. É conseguir pegar aqueles baús ali. Eu vou cortar o vídeo propriamente até a hora que eu conseguir, mas vamos nessa. Ah. Ah. Consegui, irmão. Agora descobriu o macete. A gente tem que botar na posição favorecida, né? A posição que dê tempo de a gente voltar e subir ali. Fazer tudo de Paranauís. Tem que parar o tempo. Tem que subir ali no bagulhete. É trabalhoso, mas é divertido. Sobe aqui. E a perspectiva não ajuda tanto assim, né? Rapaz. Agora vamos lá e... Ué! Roubado, mané. Agora foi. Mais experiência aqui. Mais experiência também. E aqui tem o quê? Mais experiência e um pouco de Raid. Nossa, tô com muita experiência, mané. Tá, agora vamos fazer o objetivo, né? Que é acionar o sino. Os dois sinos ao mesmo tempo. Desce aí, Krat. Gira aqui pra cá. Gira aqui. Aciona. Ah, tá, entendi. Não era isso. Ali eu não tenho como ativar por alguma razão. Ou será que tem? Eu até tenho, mas acho que eu tenho que fazer um deles isso mesmo. Um deles eu tenho que fazer no braço. O sino aqui dos erros. Acho que pode ser qualquer um dos dois, né? Acho que não tem distinção. Mas enfim, vou pular. Aciona aqui e... Boa! Tem que fazer isso mais de uma vez mesmo? Ok. Vamos lá. O bom é que a gente tem que apertar L1 e R1 pra interagir com o sino. E L1 e R1 pra parar o tempo, né? Bem conveniente. Ah, tá. Agora entendi. Tem que fazer um de cada lado. Porque por alguma razão mágica isso faz diferença, né? Ai, ai, ai. Só o que faltava, né? Mas tudo bem. Vamos lá, então. Já que não temos opções. Toca esse sino. Para o tempo. Sobe aqui. Pula. Aciona. E... Ok. Parar que não era pra fazer isso, não? Estou confuso. Não entendi. Qual que é o esquema? Não entendi, de coração. Não entendi, de coração. Porque... Porque... A gente pode mover isso aqui livremente, né? Então a gente pode se garantizar isso aqui pra destruir a estátua, né? Não tem sentido fazer outra coisa, sabe? Ah, eu não entendi. Ah, Deus do céu. Ah, Deus do céu. A coisa mais simples eu não percebi, mas tudo bem. Nossa. De novo, o Kratos é a delicadeza de um elefante. Ah, tudo bem. Vamos aqui a experiências. Que do outro lado também vai ter. Acho que é só isso. Não tem mais nada, não. Podemos seguir em frente. Nesse templo misterioso. Quase travou tudo aqui. O que é isso aqui? Ah, aqui acho que é o caminho. Do outro lado acho que tem alguma coisa, provavelmente. Ou talvez não, né? Era só aquele baú, cara. Uma sala inteira só pra ter um baú. Que coisa esquisita. Vamos lá, uso o bala aqui. Muito bem. Caraca, não acredito que já deu aqui. Não acredito. Não acredito. Caraca, mané. Trono de Lachas. Não acredito que já tá tão no final. Rapaz. Desculpa, mas eu vou ter que finalizar aqui pra ter um vídeo só pra boss fight, tudo bem? Então é isso, galerinha. Desculpa pela decepção, mas... Nos vemos no próximo vídeo. Até então. Tchau. Tchau, tchau. Música e já tá pra ver. E aí Me falo. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti